Agora quero ver todo mundo com a mão pra cima pra ficar bonito Todo mundo assim ó Tchá, 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 tchá Oitaldoarrocha.com.br O site oficial do Arrocha Mano Arrocha, o nosso irmão e filho Hoje é festa lá no meu apê Pode aparecer, vai rolar bunda lelê Hoje é festa lá no meu apê Bem pirita até Chega assim ó Eita que Chega aí Quem tá aqui Todo mundo assim ó Tá bom Tá é bom Aqui ninguém fica só Entra aí Chega perto, chega perto Hoje é festa lá no meu apê Pode aparecer, vai rolar bunda lelê Hoje é festa lá no meu apê Hoje é festa lá no meu apê Tem pirita até Tem pirita até Pesão, sedução, libido No ar No meu quarto Tem gente até fazendo Como assim ó Tá bom Tá é bom Tudo é festa Pegação, vou zoar A galera sim, meu filha vai sair no chão Hoje é festa lá no meu apê Hoje é festa lá no meu apê Pode aparecer, vai rolar bunda lelê Hoje é festa lá no meu apê Tem pirita até Tem pirita até Valeu gente E até a próxima Muito obrigado de coração A todos vocês A todos vocês Fui, fui Valeu galera E até a próxima Hoje é festa lá no meu apê Pode aparecer, vai rolar bunda lelê Hoje é festa lá no meu apê Tem pirita até amanhecer Hoje é festa lá no meu apê Pode aparecer, vai rolar bunda lelê Hoje é festa lá no meu apê Tem pirita até Valeu hein Fui, 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 fui Ele no sax Ele no sax Ele no sax Ele no sax Sombre no sax Claro Marcino na guitarra Valeu Marcos Marcos No back Valeu gente E até a próxima Se Deus quiser hein Fui, fui, fui Fui O tal do arrocha